Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado José Luís Ferreira, pela sua pergunta. De facto, o que trazemos aqui é exatamente a resposta a este flagelo, que são mais de meio milhão de pessoas que não têm qualquer proteção social. E por isso mesmo, nós respondemos de duas formas. Por um lado, encurtando os prazos de garantia de acesso ao subsídio de desemprego e ao subsídio social de desemprego. E por esta via, muito mais jovens terão acesso a esta prestação social. Por outro lado, e respondendo ao grande drama que é o desemprego de longa duração, que afeta toda uma geração, também respondemos com a antecipação da idade da reforma e a consideração de que devem ter acesso ao subsídio social de desemprego até que essa condição se efetue. Poder-nos-ão dizer que este nosso projeto não é igual àquilo que existe na Irlanda, não é de todo o modelo irlandês completo? Pois não é. É que o modelo irlandês abrange mais pessoas e paga mais subsídio. É esta a diferença. Mas se a direita quer discutir nesse patamar, então também temos toda a disponibilidade para transpor para Portugal a totalidade do modelo irlandês. E por último, Sr. Deputado, pergunta onde é que está o dinheiro? Ora, essa é a pergunta que se impõe. Porque essa é a justificação sempre da direita. Ora, o dinheiro está exatamente naquilo que eu já referi, benefícios fiscais não cobrados às SGPS, parcerias público-privadas e também no IRC. O que se trata são exatamente escolhas.